Música Vamos cair outra caixa pra pegar a STG Não, é as duas Eu pego as duas juntas Resurgência Cara, eu vou cair no dinho O cliente está chegando, defenda o carregamento Sobreviva para quem sabe, colegas de plantão E o que tenha pontos para trazê-los mais rápido Cara, eu estou pegando o dinheiro aqui Caralho, o cara já é jantar um Cara, peguei o dinheiro, mas aqui não tem loja Cara, eu vou nessa lógica do MEC Vai, vai Você ainda tem o que fazer Não, mentira, vai aqui para cima Positivo Vai aqui em cima aqui Foi Arrumamento, aliados, cagando Foi, foi Comprei uma caixa de munição aqui também Não, essa caixa foi a caixa mais rápida da história, viado Tem cara que se mataram Ele deve me levantar aqui Joga já caixa de munição aqui também, viado Caralho, eu não aqui, viado Aqui, viado Aqui, eu estou te dando Tem que ir, tem que ir, tem que ir Joga placa, munição, porra, tudo Que isso, não, placa não tem, gato Cheque, cheque, aqui embaixo Inimigo entrando na área Alguém pega A placa não tem Tem cara em cima Os caras aqui, gato Um dos seus aliados está de volta no jogo É em cima? Em cima Chega aí, então Peguei o fez Ah, tu não mudou a bolsa Joga a placa aí Peraí, peraí Que eu estou passando a placa Eita, caulo Cara, esse desgraçado está em cima, viado Em cima? Caraca, cadê esse guiado, cara? Os caras mataram um aqui Os caras mataram um Um tiro Um tiro Boa Tem gás chegando Na outra casa Seguindo uma movimentação cara não dá velho, o sensor é muito melhor que aquela porra lá onde é, onde é, onde é, ali ó chega aqui velho, em cima aqui ó avistar ele, cheguei vante inimigo ativo olha a granada de luz ó, cheguei tá em cima ele ó avistado no alto caralho, me matou ainda velho deixa eu ver o que ele viu hum, deixa eu falar matei aqui, equipe eliminada equipe eliminada é porque ele tá com o combatente experiente combatente experiente, o cara não fica com a visão ruim não vai tomar no cu velho só cadê minha faca vante inimigo ativo cara, tem uma bolsa aqui velho cara, pediu o caixa dele ó só tem 25 continua em frente não tem, não tem, não tem placa não tem placa não nenhuma placa cara, tem cara aqui velho cara, vamos vir aqui pro bunker aqui inimigo, sem dúvida não tem nem placa não tem nem placa cara, vamos pô, fodeu ai, escada, escada, escada cada, cada vaza daí viado vaza daí viado Ah não, agora fui sensível, viado. Ah, viado. Não, fui sensível, fui sensível. Eu quis testar o sistema. Foi, 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 foi jantar daqui. Ai, meu Deus da puta, meu irmão, velho. Eu fui testar o sistema. Eu fui testar o sistema. Eu fui testar o sistema. Eu me, eu me abro daí, boludo. Cara, cai ele na caixa ali. E aí sim. Cara, mas tá muito difícil ficar com placa, viado. Tá difícil ver essa placa. Cara, vou cair nas, nas minhas coisas aqui, já. Ah, vai tomar no Q. Air Verde, ô Roxo, dá um click aqui. É? Vem cá, Roxo. Tá acampando caixa, mano. Ah, tá aqui, tá aqui, Roxo, tá aqui, tá aqui. Ah, o cara já me jantou mais coisa. Sai daí, mano. Sai daí, sai daí. Sai daí. Shotgun. Você tá de volta na luta. Mentira, Felipe, sai daí primeiro, olô. Que caraco. Caraca. Cara, tá aí uma língua. Tinha que acabar, cara. Tinha que acabar, cara. Tô um, tô um, tô um. Ele tá solo aí, senhor. Os reforços estão a caminho. Objetivos encontrados. Pato no próximo local. Bante inimigo ativo. Os reforços estão a caminho. Próximo objetivo atualizado. Objetivo principal concluído. Caixas de desenvolvimentos encontrados. É, lógico, né, Jato. Pega aqui, cara. Vamos lá. Ai! Atrás, atrás, atrás. Hum, já era, viado. Cara, mata esse cara aí. Mata ele, mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Ele tá correndo atrás de tu. Ele tá correndo atrás de tu. Ele tá correndo atrás de tu. Janta aí. Mata ele e me revive aqui em cima. Mata ele e me revive aqui em cima. Enemigua de radar aliado online. Cara, custei, tá? Fica comigo. Tu pegou a de placa ali no céu? Deixei pra tu. Filho, eu sumi, filho. Pega ali, pega ali. Eu só sumi. Pega ali, pega ali. Não, eu... Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cara, vamos ir pra essa... Cara, vamos comprar alguma coisa aqui, gato. Cara, compra a máscara, gato. É, pega, pega a máscara aí. Comprou um ataquezinho então. Todo cuidado é pouco agora. Comprou um ataque aqui, aqui também. Cara, na última partida tu morreu com ataque na mão, gato. Não, a gente ganhou, né? Mas tu tava com ataque na mão. É, eu tô ligado. É uma bolsa aqui. Cara, eu vou ir pro terraço aqui. Ficar atirando nos outros de sacanagem. Cara, eu gosto de ficar atirando nos outros assim, gato. Outro fio avistado. Faz isso comigo, gato. Autorizando o ataque aéreo no meu retorno. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Tá sendo atendida. Não. Melhor do tiro. Pera, pode atirar, à vontade, filho. Eu vou atacar um ataque ali ainda, ou não? Não. Gua... vou... Vou guardar o ataque. Gastei mó ataque ali, né? Cara, é muito bom ficar de sacanagem, filho, atirando nos outros, assim, só de zoa, assim. Tá morto, tá morto, tá morto. Tá morto ali, já. Seis segundas chances, a resurgência acabou. Marcando a localização. O cara está se aproximando, realocando a nossa história. Pera aí, galera. Os caras vindo, os caras vindo, os caras vindo. Ataque aéreo de precisão aliado. Vai em cima lá. Patrulha terrestre hostil. Peguei ninguém. Vai em cima do céu, atrás deles. O cara tá falando, o cara tá aqui como, cara? Sabe o que eu descobri, velho? Descobri agora sem querer. Apertar o botão de rolar, tá ligado? Joga a faca, velho. Joga a faca também. Foram abatidas. Joga a faca? Joga a faca, velho. Sem querer. Joga a faca, velho. Matou? Matei. Cara, esses caras tão lá, esses caras vão descendo daqui, velho. Tem uma galera ali, velho. Tem placa. Inimigo marcado. Cara, vamos para a atacar. Cara, mira ali, gado. Mira aqui, gado. Mira aqui, gado. Confirma a recepção das coordenadas. Lá em cima. É, pô. Aí eles caem aqui, pô. Aqui. Pô, tô vendo aqui, gado. Tá ali, gente, aqui. Eu roubei ele. Será que ele vai morrer? Ou não? Vai. Cara, olha onde o outro morreu. O outro é doente, filho. Será? Cara, a gente encontra aqui. Essa parte tá tão bem, gado. Cara, pega a caixa de munição aqui, cara. Tem cinco na luta. Pega aqui, pega aqui. Alguém pega, tem isso. Já está vindo. Nova zona segura destacada. Vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr. Não, não tinha aqui, pôr, vem cá. Ah, fica aí, o gado. Aqui em cima, o gado. Jantado. A outra ali, ó. Ação. Ação, caralho. Aços, caralho. Ação, caralho. Ação. Ação, caralho. Ação. Legenda por Sônia Ruberti